Gente, quem quiser dançar, fica à vontade Acho triste ficar sentada Quando eu quis conversar, você disse não Eu não tinha espaço no seu coração Você me mandou, eu não me fez sofrer Não entendi, mas eu fiquei na boa Imaginei que fosse outra pessoa Você é um fulgor e muito diverso E o que será que tem de mim? Se que me disse que não tem nada, a hora de eu chegar Nem que eu já fui pra mim, nem que eu te pular Não sei se você ainda quer fazer uma negativa Não nega, fica tranquilo, fica assim Você me deu pra mim, eu não tinha o que mais Mas eu já me deram Eu não quero você no fim, mas eu já me deram Não vai, não, não Agora que eu quero ir Outra história, que o cara vai me convencer Agora que eu quero ir Não sei de mim, mas eu estou com muita coisa que eu disse Agora que eu quero ir Sabe que é o que mais tu leva aqui comigo Agora Agora que eu fico bem Agora que eu fico bem Agora Quando eu quis conversar você disse não Que eu tinha espaço no seu coração Você me mandou, me fome Eu me perguntei Agora que eu fico bem Não entendi mais sobre quem eu vou Imaginei que fosse outra Você não foi o mundo girar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu te pedi mil e tantos mil noites Vem pra mim E agora eu vou saber como se não me pergunto Que culpa já nem se pensa na vida Eu tô com certeza Ah, 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 ah Isso só do que mal acompanhado Você me viu pra mim Mas vai ter que vacilo Mas vai te abrir Eu tô com certeza Eu tô com certeza Eu tô com certeza Não sé Não sé Não sé Não sé Não sei Pode ser você, mas não vai conhecer Agora eu não quero conhecer Mas eu não quero conhecer Mas eu não quero conhecer Agora eu já sabe Que eu vou quem mais se lembra Se eu me curar Agora eu Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ei, ei, ei Ei, ei Gente, eu vou sair